É o B, bolão para o Ceará, da entrada da Arias, na frente com o Borges! Gol! O Borges! Borges para o Cruzeiro! Aos 34 minutos do segundo tempo, é o quarto gol do Cruzeiro! E o Borges agradece ao passe que recebeu do Elber, está apontando, passe do garoto! Olha a jogada que fez o time do Cruzeiro! Passa ali na frente, Borges mandou para o fundo do gol! Ceará, limpou, olha o Ceará, deu o passe certinho para o Borges que mandou para o fundo das redes!